Eu tenho 41 anos, comecei na arbitragem com 23 e um bocadinho passar-vos aquilo que foi a minha evolução pessoal desde que estou na arbitragem para que vocês possam refletir um bocadinho sobre aquilo que pode ser também uma perspectiva e uma visão que vocês possam ter em algum momento da vossa vida. Isto, pelo início, funcionaram. Tecnologia contra a arbitragem, é as câmaras, é tudo contra nós. Isto começa um bocadinho, seis meses, a minha mãe teve que sair de casa do meu pai, violência doméstica, o meu pai tinha uma caçadeira atrás da porta da casa dele e queria matar a minha mãe. A minha mãe sai de casa do meu pai e vai viver, ou pedes meus avós, e morar para uma barraca. Não era de madeira, era de tijolo e então a minha vida começou com esta particularidade. Não me faltou amor, não me faltou aquilo que é o conceito de família e, portanto, nunca senti a falta daquilo que é o conceito de pai. Comecei a jogar futebol muito cedo, deixava que ia ser o próximo Cristiano Ronaldo da baliza. Mas não interessa. Eu achava que ia ser o próximo Cristiano Ronaldo da baliza e eu era titular, jogava numa alberca, era titular dos Júniores e um dia, na sexta-feira, antes do jogo, fui sair. Três da manhã, estava na discoteca e ia ter jogo às três da tarde. Estava com um colega meu, ele vai à casa de banho, o Belchior, se mais me esqueço. E eu estava lá a curtir e tal, a dançar e tal, a ver as miúdas e coisas. E nisto, tocam-me assim nas costas e eu, então, ó Belchior, era o meu treinador. Sabes que horas são? Eu, meia-noite e meia, não, da manhã. E eu, então, no dia, nesse dia, às três da tarde, equipei-me, ia jogar, tipo, cheguei à cabine, para cá, quarta-feira, passei a espaço dentro das reservas. Eu achei que aquela pessoa era a pior pessoa do mundo, tinha-me criticado de frente aos meus colegas, as coisas mais importantes com aquela atitude. É um dos meus amigos, é o Mr. Valdemar, e eu aprendi, efetivamente, que nós, quando queremos alcançar algum objetivo na vida, temos de nos desenvolver e temos de ter compromisso. Ok? Tenho um bocadinho ali um período negro da minha vida, porque aqui, este não é um erro, é mesmo para vos dizer que eu acabei a escola com 17 anos, não tinha possibilidades financeiras de continuar para a faculdade. Um curso técnico-profissional de imagens e mesodavisuais, segui a parte que tinha a ver com som, e como sabíamos ser em mesodavisuais, que estava muito de música, comecei a trabalhar como musiciota. Ou seja, passei de menino da mamã para a vida da noite. Dos 21 aos 23, posso dizer que me passou pelos olhos e pelas mãos. Felizmente, nunca me envolvi com das casadas, mas era um vampiro, ou seja, acordava às 8 da noite, deitava-me às 8 da manhã, e aos 23 anos pensei, que vida é que vai ser minha? Tinha namorado, trabalho, ganhava 5 contos na altura, 25 euros agora, 20 euros em casa, ficava com 5, e vi qualquer gosto por aquilo que estava a fazer. E então, no jornal, vi curso de árbitro. Último dia de inscrições, eu disse. Houve qualquer coisa que me levou a relembrar aquilo que tinha sido a minha carreira enquanto jogador. E então fui tirar o curso. E a partir daí, comecei a aprender, e a ver se isso funciona, e muito rápido, comecei a aprender a enfrentar os meus medos. E enfrentar os meus medos foi, eu era uma pessoa instável emocionalmente, por isso é que não fui um jogador. Ou seja, eu era capaz de fazer a melhor defesa do mundo, e dar o maior frango do mundo. E portanto, perceber o que é que era estar num campo sozinho, com pessoas a chamarem-me nomes, os jogadores a respeitarem, ter que respeitar horários, treinar, aparecer nos jogos a determinada hora, preencher relatórios. Ao mesmo tempo que entro na arbitragem, entro na L, vocês devem conhecer alguns, então, árbitro e fiscal da EML, espetacular. Ou seja, estava tudo ali, mas posso-vos dizer que foi importante. Eu comecei na arbitragem, como estão a ver aqui, aprendi a ser líder, a ser chefe de equipa, ao mesmo tempo na EML, passado um ano, já estava a gerir 40 pessoas, ou seja, as experiências que eu ia aprendendo na arbitragem, na EML, com lidar com o público na rua, com lidar com os jogadores, tinha tudo muito a ver. Parece não ter nada a ver, mas tinha tudo muito a ver. E então era chamarem nomes de todo lado. Ou seja, eu passei de uma pessoa inativa, para uma pessoa totalmente ativa, quase sem tempo nenhum, para pensar naquilo que pensaram. Que eram as coisas que não fazem sentido, as coisas negativas. Ou seja, eu estava envolvido no compromisso. E, nesse sentido, construí a minha carreira, e subi à primeira divisão. E quando subi à divisão pela primeira vez, achei que era o melhor árbitro do mundo. Aconteceu mais um período negro da minha vida. desci de divisão. Cheguei à primeira divisão, vou ser internacional, sou o melhor árbitro do mundo. E depois, o que acontece é que nós, quando chegamos em posição com 40 câmaras, começamos a perceber que, às vezes, as nossas decisões assertivas e conscientes que acertámos, e está tudo bem, somos nós do mundo. afinal, afinal, se calhar, não sou assim tão bom. E depois tive duas hipóteses. Que eram, ou me focalizava no lado esquerdo, e dizia, fui prejudicado, toda a gente está contra mim, eu devia ter ficado, isto é uma grande vergonha, os relatores, os observadores, e isso tudo, ou então, pensava no outro, que era, os outros foram melhor que eu. esse cara não era assim tão bom, e mora lá a trabalhar, para voltar. E foi isso que eu fiz, pronto, comecei outra vez, voltei outra vez onde tinha estado, à 2ª Divisão, voltei a apitar jogos em campo, subi o Internacional, o primeiro jogo que faço internacional é no Distrital, encarnação Olivares, para o suporte Lisboa Olivares, tinham feito equipa comigo, quando eu, a divisão, e consegui, chegar a ser árbitro profissional. Neste momento, só faço arbitragem. Há 3 anos, optei por ser a carreira de arbitragem, com alguns riscos, mas optei por fazer aquilo que realmente, acho que é, aquilo que me dá, o gosto, o gosto de ser árbitro, também, para poder, compensar um bocadinho, a ausência, e que eu tive da minha família, da minha esposa, e da minha filha, que tem 8 anos, que neste percurso todo, sofreram com esse processo, porque nós, quando trabalhamos, nos adjudicamos a arbitragem, e queremos chegar longe, nós ficamos com 26 horas de atividade, e só temos 24 horas no dia, e então há qualquer coisa que fica para trás. E o que ficou para trás, eu perdi a primeira filha, a primeira irmã, não estava lá, infelizmente estava lá, quando ela andou, as primeiras filhas, depois de faça anos, nunca mais me vou esquecer, mas perdi muita coisa, daquilo que é, o acompanhamento, e o crescimento, da minha filha, e portanto, eu nunca vou compensar isso, mas a forma, que eu tentei arranjar, foi envolver-me, da arbitragem, de forma, a que pudesse garantir, que nestes últimos anos, eu iria estar mais próximo dela. Portanto, isso permite-me, o ser profissional da arbitragem, permite-me, que esteja envolvido mais, também, com a minha família, e que possa também ter o meu, como eu costumo dizer, o meu ponto de abrigo, em que eu chego, e desligo, da arbitragem. Deixo de ser o árbitro, e passo a ser, o João Capela pai, e o João Capela marido. Estive em vários sítios, estive no, New England, estive no United, com o Schalke 04, a passar estive na Eslováquia, tenho um cartão, que é o TAP Vitória, que tem, passe pela Europa toda, já conheci, muita gente, de muitos sítios, já partilhei muita cultura, diferente da nossa, disse aquilo que nós éramos, enquanto portugueses, também, pela Europa fora, e tem sido um processo espetacular. E eu só quero aqui isto, porque aprendi também, que nós na vida, sozinhos, não só dependemos uns dos outros. E nós, para alcançarmos determinadas coisas, na nossa vida, temos de trabalhar em equipa. E para alcançar sucesso, temos de ir construindo o puzzle, em equipa. E, portanto, eu não posso nunca me esquecer, de que o sucesso que eu alcançar, enquanto árbitro, se deve também muito, aos colegas, que ao longo desta jornada, têm feito equipa comigo. Portanto, uma das mensagens que eu vos... era que, nós devemos trabalhar em equipa, devemos definir objetos... definir objetos... objetivos, desculpem, não é objetos, objetivos reais, que nós consigamos controlar, e torná-los... não vale a pena definir objetivos, que sejam controlados por outras pessoas. Vou-vos dar o exemplo, na arbitragem, existem observadores, e eu não posso controlar, a opinião que o observador tem, do meu desempenho. Eu posso controlar, a minha condição física, para fazer as 15 voltas, e estudar, para ter 100 pontos no teste escrito. Isso eu posso controlar. O que é a opinião dos outros, eu já não controlo. Portanto, isso não pode ser o meu objetivo. Vocês sabem, a nossa mente, é mais ou menos um triângulo. E temos esta parte consciente, tudo o resto, é o nosso subconsciente. Mas não é inconsciente, é subconsciente. E o subconsciente também se trabalha. Ok? E o nosso subconsciente, é que envolve depois tudo, e que nos faz tomar as nossas ações conscientes. E na arbitragem, eu comecei a trabalhar com psicólogo, desde 2004, para tentar controlar-me emocionalmente, fazer treino mental, em termos de aquilo que é, otimizar o meu foco atencional, fazer relaxamento. Ainda há pouco, estava aqui, e isto para mim, é mais difícil estar aqui hoje, do que estar em um estádio, com 60 mil pessoas, porque eu estou um bocadinho fora, daquilo que é o conforto. Então, fiz ali uma técnica muito simples, que é a técnica da Ancora, e mora lá, a falar com aquele pessoa, e tudo olhar para mim, tipo, quem é este? vem aqui agora, veio de Marte, não é? Aterrou, e quando acabar, volta outra vez para Marte. Não, os árbitros são... Pois podem me tocar, que eu existo, está bem, isto não é nenhum holograma. O que acontece é que nós, no nosso consciente, às vezes vamos passando situações, que nos vão marcando. Primeiro, a namorada, que... situação, 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 se calhar, complicada em tempos familiares, cada um pode ter ou não, situação na escola, já não, eu não quero ir ou por outro, e portanto, isso tudo acontece no nosso consciente, e vai nos marcando, aquilo que depois são as nossas ações conscientes. E é importante vocês terem esta noção, porque vocês têm que aprender, é que vocês têm que aprender a ser on-off, ou seja, ligar o on quando é necessário ser o espírito, e desligar quando é necessário ser o pai, como exemplo, ok? E isto trabalha-se, e isto consegue-se fazer, e portanto, quem vai a um psicólogo, não vai a um psiquiatra, percebem a diferença? Ir a um psiquiatra é numa fase em que já estamos, se calhar, estamos a reagir, e o psicólogo, para mim, serve como prevenção, ok? Serve como uma forma de nós podermos trabalhar a nossa mente, percebemos quais são as nossas dificuldades, mesmo até em termos da vossa vida escolar, e da vossa vida futuramente profissional, uma parte de vocês, se calhar, ainda não é estudante, perceberem isto, e se vocês conseguirem ter esta noção e trabalhar isso, vão ser pessoas mais capazes, porque cada vez mais se dá mais importância, ou está à forma como nós controlamos as nossas emoções, do que a nossa inteligência, ok? Está bem? E portanto, eu aprendi a fazer isto. 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 Não tem som? Isto é um exemplo. E eu vou devolver um pouquinho de água. Isto é aquilo que eu mais gosto na arbitragem. Marcar peças e cartões vermelhos, tudo bem. Controlar-me emocionalmente, para depois tentar controlar emocionalmente, 22 jogadores, em milésimos de segundo. Isto não é fácil. Isto, muito igual também a... Tive uma situação na EML, ao caso vos contei, estávamos a tentar tirar um... do... Se chama acelar o mercado... ... e tirar os carros do passeio. E nisto, eu tinha uma acelera, para nos deslocar mais rápido, e há um carro que sai, e o que é que eu faço? Meto a acelera em cima do passeio, para não estacionar outro carro naquele lugar. Um senhor ia entrar, para o carro, abre a porta, vem ter comigo, mais ou menos, fez aqui o jogador, e começa-me a cuspir na cara, e a dizer, és eu não sei quantos, é não sei o quê, eu vou-te bater, eu vou-te matar, e eu mantive o mesmo processo, tranquilo. Pessoal, cuspiu, 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 quando ele acabou, eu o limpei, e disse, já terminou. E eu quando disse, já terminou, aquele senhor começou a chorar compulsivamente, durante três minutos. À minha frente, chorava. E eu, quando acabou aqui, ele disse, olha, pode ir ali comigo, beber um café, peço-lhe imensa desculpa, da minha apetite. Fui beber um café, do IPO, tinha uma doença terminal. E o que ele viu ali, foi um verde, e eu vou desatenar com o verde, tudo aquilo que eu tenho dentro de mim. E isto, serve para vos dizer o quê? Nós na vida, na sociedade, muito profissional, temos que aprender a ser atores. Atores. Qual é o meu papel neste momento? Eu sou um ator, enquanto árbitro. Eu represento o papel, ser árbitro. E portanto, vocês estão todos à vontade, para continuar a chamar nomes, ao árbitro João Capela? Estejam à vontade, não me preocupa muito, mesmo nada. Sabem porquê? Porque vocês, ao João Capela, quando me virem na rua, não vão chamar nomes. Porque eu sou uma pessoa. que eu represento, chamem nomes à vontade. Eu tenho que ser a lidar com isso, enquanto árbitro, enquanto ser humano. Uma das aprendizagens, muito importantes na minha vida, que me trouxe benefícios, em muita coisa, e até em termos familiares, perceber também, quando é que tenho que ser pai, quando é que tenho que ser amigo, quando é que tenho que ser marido, quando é que tenho que ser amigo, e perceber qual é que é o meu papel, naquele momento, em determinada situação da minha vida. Quando nós começamos a subir, e começamos a chegar ao topo da nossa carreira, acontece outra coisa importante, e é mais uma aprendizagem. A minha dimensão, enquanto árbitro, começou a ficar superior, à minha dimensão, enquanto ser humano. Ou seja, posição, procurei tanto o reconhecimento dos jornais, dos programas, dos 77 programas de televisão que existem, do conhecimento do observador, e tive um jogo que marcou a minha carreira, criaram-me um estigma, um rótulo. E eu, fui para casa, e queria mudar de forma. E eu não conseguia. Então isso influenciou. E estava-me quase a fazer esquecer o... foi então que eu percebi que isso não pode acontecer. A minha dimensão humana tem que ser sempre superior à dimensão enquanto árbitro. Ok? E, portanto, perceber que cada situação tem uma determinada especificidade, ok? E que representa para mim uma coisa, e que para os outros representa outra coisa. E aquilo que é a minha dimensão humana, pode inferiorizar àquilo que é a minha representação enquanto profissional. compreendem isto? Porque senão nós não estamos no caminho de melhorarmos aquilo que nós conseguimos controlar. Começamos a focalizar-nos naquilo que é o auto-reconhecimento, e não o auto-reconhecimento. Ok? Eu não sei como é que estou de tempo, mas olha, está acabado. Está bom? Tempo ou está bom? Portanto, o que é que no fundo isto funciona? Tudo na vida são relações humanas. Ponto final. Ok? E o que, por exemplo, agora as redes sociais fazem, acho que deixam de existir as relações humanas. Começamos a criar outro tipo de relação. Mas a relação que vai sempre acontecer em tudo na vida é a relação humana. Não tenho dúvidas disso. E, portanto, vocês às vezes têm pensado à vontade nas redes sociais de fazer tudo e se exporem da forma que acham que é o mais conveniente. Mas, por favor, não se esqueçam que a relação humana é a mais importante. Nós dependemos uns dos outros. Ok? E se nós focalizarmos muito no conceito amigo do Facebook, esquecemos do conceito amigo da mão. Dos cinco amigos, a sério, que eu tenho. Ok? Outra consciência que eu também vos queria partilhar. Todos somos desportistas. O desportista não é só o praticante. Ok? O desportista é o dirigente, é o treinador e é o adepto. E, portanto, se todos somos desportistas, nós todos também temos de ter a obrigação de estar no desporto da forma correta. E isso foi uma das grandes viragens há dois anos que eu fiz naquilo que é, e quando percebi que a minha dimensão é muito grande e que era muito negativa, eu percebi que também poderia transformar esta dimensão grande, sair da parte negativa e vir para a parte positiva. não é? Portanto, e foi quando eu me envolvi no PNED. O PNED é o Plano Nacional de Ética Desportiva eu sou embaixador do Plano Nacional de Ética Desportiva e, portanto, neste momento eu focalizo muito a minha atividade naquilo que são passar os valores positivos do desporto. Eu faço isso em escolas, faço isso nestas ações, faço na Associação de Futebol Lisboa, e faço onde for necessário. porque eu acho que efetivamente que o desporto contribui para a evolução da sociedade e se nós pensarmos no último campeonato no futebol em Portugal parece que só há futebol o desporto não é só futebol se nós pensarmos no último campeonato e que foi isso uma reflexão que eu fiz a sociedade é que no último campeonato os que canharam partiram o Marquês de Pombalo todo os que perderam foram ter com os jogadores ao centro de estágio e partiram aquilo tudo. nem se sabe ganhar nem se sabe perder. Como é que vai ser daqui a 10 anos? Se calhar andamos todos aqui à porrada uns com os outros. Então vamos fazer uma coisa mas pelo menos dar a perspectiva viram o caminho há bocado pelo menos aquela perspectiva do desporto não é isto o desporto tem os muito positivos são aqui vários nós tentamos sempre passar e o nosso foco é sempre muito nos jovens nas crianças está provado cientificamente que até aos 13, 14 anos é possível mudar o caráter de uma criança e o que nós fazemos neste trabalho que desenvolvemos é tentar passar esta mensagem às crianças para que elas possam ter a perceção e não serem manipuladas naquilo que é o lado negativo do desporto. está bem? Outra das e esta foi o que inventei perder ou ganhar com fair play é vencer e é verdade nós temos que saber ganhar e perder portanto mesmo na vida às vezes as coisas não correm bem às vezes é o nosso colega que fica à nossa frente naquela candidatura àquele trabalho pá, é vida vamos continuar temos que trabalhar mais para chegar lá não podemos nos sentir derrotados porque não correu bem só evolui quem tem que errou ou que podia ter feito melhor se não nos acharmos que é tudo contra nós também não funciona muito está bem? introduzimos o cartão branco que é um cartão diferente do amarelo e do vermelho é um cartão que permeia as coisas positivas e as atitudes dos treinadores já fizemos várias ações trabalho também com o EPIS não sei se para a inclusão social ou seja nós temos uma ação nas turmas vocacionais de vários cursos de esporte de whatever e fazemos um trabalho também na tentativa de passar o que é que são as regras e os valores para miúdos em exclusão social miúdos com graves problemas familiares com comportamentos violentos e é uma tem sido um desafio interessante e tem corrido muito bem porque percebem que efetivamente a mudança está em cada um de nós se nós não quisermos mudar não vale a pena estarmos a dar muitos inputs se eu não estiver preparado para isso e se não quiser vou continuar a fazer sempre aquilo que eu acho que é o mais correto terminando quase falando do antes e depois processo de formação eu antes chamava-me ou seja achava achava não era um incômodo ou seja eu não tinha noção que podia fazer as coisas diferentes e achava que sabia tudo na vida depois tornou-me tento ou seja percebi que era possível um momento que poderia ser diferente e alcançar aquilo que ele queria os meus sonhos neste momento estou na fase de ser consciente competente ou seja estou na transcrição consigo perceber quais é que são os meus objetivos o que é que eu tenho que fazer e como é que eu vou aproveitar toda esta dimensão da arbitragem em termos de ser pessoais e valor humano onde é que eu estou enquadrado ser ator e tentar passar esta mensagem para vocês e para quem quiser ouvir e o objetivo é ser um inconsciente competente ou seja passar a ser fechamente normal e não ter que pensar que tenho que fazer estas coisas ok eu aceito quem sou e de onde vim procuro o auto-reconhecimento movo-me pelos valores positivos da vida aproveito as minhas oportunidades e contribuo para o desenvolvimento da sociedade e do desporto eu sinto isto e sou muito feliz podem dizer o que quiserem em relação ao árbitro de João Capela como eu já disse mas eu enquanto ser humano sinto-me um ser humano realizado e se vocês um dia conseguirem sentir-se assim vão ser pessoas felizes na década lhe produzo e com o processo e com o impacto e com pouco por conviver no e com o o ó